Música A Casa Viva nasceu no ano de 2005 no Rio Grande do Sul, dentro da Universidade do Vale do Rio de Sinos, Unisinos. A casa tem quatro pilares básicos do projeto. O primeiro é mostrar o processo construtivo. O segundo pilar é a decoração. Então nós temos aqui 16 dos maiores arquitetos de Brasília. O terceiro pilar da casa é a parte da tecnologia, onde eu me sinto mais à vontade em falar, porque a tecnologia que nós temos aqui, nós temos dois sistemas de automações totalmente diferenciados. Você também consegue gerenciar a sua casa pelo smartphone, usando a internet. A segunda casa nós temos uma tecnologia mais futurística, um sistema tridimensional, que é um assistente virtual, é um avatar. Na verdade, a ideia é que você tenha dentro da sua casa um clone seu, que vai gerenciar a sua casa. Fora isso, a gente tem outras tecnologias. Nós temos aqui mesas touchscreen, painel touchscreen, interatividade 3D, imersão. Então nós temos várias tecnologias aqui à mostra para os usuários. Além disso, nós temos aqui, então, o quarto pilar, que é a sustentabilidade. Nós temos uma fossa ecológica, que é desenvolvida pela UNB, pelos alunos da UNB. Então a Casa Viva tem muitas novidades. Eu acho que todos os visitantes que vierem aqui, a Casa Viva, além disso, ela tem uma sistemática de visitação totalmente diferenciada. Aqui a visita é guiada. Então as pessoas, quando chegam aqui, elas entram em grupo, como se fosse num museu, com um técnico, que vai fazendo uma visita e explicando tudo o que tem de interessante. Porque senão as pessoas vão entrar, vão achar bonito e não vão entender. No momento que você vem com um técnico recebendo informações, você consegue perceber o quanto interessante é o projeto Casa Viva. Mas você tem que vir com calma, porque tem muita coisa para a gente ver. E aí 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 Casa Viva, ela fica aberta até o dia 7 de maio e a gente convida todos os alunos da UNB, convidamos os professores dos cursos de extensão, os cursos de engenharia, de arquitetura, de tecnologia, que tragam seus alunos para a Casa Viva e venham aqui mostrar e trabalhar na prática aquilo que realmente é interessante para eles. Para que possa ser discutido em sala de aula, eu tenho certeza que isso vai agregar muito aos cursos de todos os alunos da UNB e essa parceria com a UNB é muito interessante e a gente espera cada vez mais contar com o apoio da direção e de todos os alunos da UNB.